MÚSICA 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 Você começa a camarrar de um rio e um daúl. Caiuete, caiuete! Por favor, não? Arte do outro, vai. Não, vamos até. Caiuete, vai. E vai até. Temos atirado. Sai plane. Nada vai pegar. Isso vai embora a carona. Basta a carona de um vídeo. Certo. Desculpe, vamos lá. Obrigado. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. o 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